Esse floral, ele é incrível, ele é maravilhoso. São essas flores que elas têm uma geometria perfeita. E isso, como eu já falei para vocês, o formato das flores, o local onde elas nascem, as características da planta e da flor, elas comunicam sobre a atuação do floral em nós. E quanto que ela tem essa geometria perfeita. Ela tem seis pétalas, seis estames e todo um conjunto que demonstra que tem esse contexto dessa geometria perfeita. E esse floral vai nos ajudar a reestruturar a nossa geometria interna. Esse floral, a atuação dele é para nos ajudar em todas as situações de trauma, situações de choques emocionais. Para qualquer situação, sempre que a pessoa se depara, acontece uma situação e ela não consegue digerir aquilo, ela não consegue, digamos assim, assentar aquilo dentro de si, isso vai gerar um ruído de alguma forma. Que vai gerar resquícios e que vai desencadear problemas na pessoa. Ela vai apresentar desequilíbrios emocionais, desequilíbrios na forma do pensar. Isso pode impactar diretamente na saúde, entre outros desequilíbrios, né? Desencadeados por um trauma que não é tratado, que não é que a pessoa não consegue ressignificar aquilo. É claro que a própria pessoa, com o tempo, ela consegue. E a gente pode usar os florais com grande sucesso para ajudar as pessoas nesses momentos. Então, assim, por exemplo, situações de perdas de pessoas amadas, situações de acidentes, ou a pessoa recebeu uma notícia muito horrível para ela, a pessoa viu algo apavorante, abusos, violência. Tudo aquilo que a pessoa passa por uma situação, ela não consegue digerir, aquilo é um trauma para ela, é um choque para ela. E por ela não conseguir digerir aquilo, acaba tendo resquícios, né? Acaba tendo como se fossem ruídos dentro dela. E o floral nos ajuda, né? E o que acontece? Todos esses traumas, esses choques, eu falei para você sobre geometria, né? É como se a nossa geometria, a nossa organização interna, ela se bagunçasse de alguma forma. E o Star of Battling vem nos ajudando a reestruturar, a colocar as coisas de novo no lugar dentro de nós. É um floral que ajuda muito na questão do consolo frente a essa dor, né? Do trauma, todo esse contexto. Então, ele ajuda para toda e qualquer situação, né? De trauma que a pessoa tenha passado. Tanto situações recentes, quanto situações que aconteceram há bastante tempo. Então, é um floral maravilhoso, que pode ajudar muitas e muitas pessoas. E aí Legenda Adriana Zanotto